Cuiabá continua sem dois postos de imunização contra a covid-19 e anda lentamente a vacinação para pessoas sem comorbidades entre 18 e 45 anos. Já em contrapartida, chegaram imunizantes para a população carcerária. Após ficar uma semana hospitalizado com 70% do pulmão comprometido, a vacina passa a ser ainda mais especial para o seu Aquino de 51 anos, que recebeu até o momento a primeira dose do imunizante. Fiquei internado por uma semana, mas graças a Deus, Deus nos abençoou e nos deu a cura imediatamente. Depois de passar esse sufoco, então, aí no hospital, fica mais aliviado ao ser imunizado? Com certeza. Não quer passar pela internação de novo? Não, de maneira nenhuma. A mãe que amamenta também celebra a picada da esperança contra a pandemia. Que alívio! Graças a Deus eu tomei a primeira dose, ainda falta a segunda, mas vamos vencer essa pandemia aí. Quem tem pessoas com comorbidades em casa, também sente na pele o valor da imunização. Desde o começo eu quis tomar porque a minha esposa é hipertensa, então ela faz parte do grupo de risco. Então, automaticamente, se eu ia colocar a vida dela em risco, então eu optei bem mesmo. Ela já tomou também, então eu já tomei de junto também. Vamos vencer essa pandemia? E sem dúvidas que sim. Vamos voltar a viver normalmente como era antes, né? Aos poucos a vacina avança, mas aos poucos mesmo, porque em Cuiabá, dos cinco postos, apenas três estão em funcionamento. O que totaliza apenas 3 mil vacinações ao dia. Ao invés da potência máxima, 6 mil, quando tem imunizantes para mais pessoas. Nós ainda mantemos só três pontos abertos, não abrimos ainda os drive-thru, porque o número de vacina que nós temos é o suficiente apenas para esses. Até para que a gente possa manter aberto por um pouco mais de dias, para que a população tenha acesso à vacina. Nós estamos hoje com o cenário da 15 de novembro, o Balneário Sesc e a Assembleia. No sábado, a gente ainda está reavaliando se fechar os pontos fixos e abrir um drive ou não. Então, até o final do dia, a gente vai informar como que vai ser a situação para sábado. A capital recebeu uma nova remessa de vacinas, aproximadamente 21 mil doses para a primeira aplicação de imunizantes dos laboratórios AstraZeneca e Pfizer. Do total destas doses, apenas 18% são para a continuidade dos grupos prioritários que já estavam sendo vacinados. Dentro deste quantitativo recebido, vieram doses para 100% da população privada de liberdade e para uma porcentagem de trabalhadores da indústria. Pelo que nós recebemos, a gente tem em torno de 3.700 que ficou para os grupos anteriores que já estavam sendo vacinados. Os demais vieram específicos para a população privada de liberdade, para os funcionários do sistema de privação de liberdade e também para os trabalhadores da indústria. Para os trabalhadores da indústria, nós ainda estamos aguardando uma oficialização do Ministério com os critérios de como vai ser a vacinação. E se você tem entre 18 e 49 anos e não tem comorbidades e já fez o pré-cadastro, está aí se perguntando. E aí, quando vai chegar a minha vez? Paciência, viu? Nem todas as faixas etárias deste grupo conseguiram a vacina até o momento. A gente está fazendo aos poucos, porque como foi dito, vai ser de acordo com o número de doses dos faltosos. Então, sobra um pouquinho, é agendado para essas faixas etárias. Mas assim, é um número bem reduzido, então isso vai ser de uma forma muito lenta. Obrigada. 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 Obrigada.